Ele é um Deus bom, Ele é um Deus justo e em dado momento Ele cria os seres humanos, para que os seres humanos possam viver em comunhão com Ele, desfrutar do Seu amor, vivam na Sua glória, para a Sua glória, pela Sua glória, por meio da Sua glória. E esses seres humanos, eles voluntariamente e conscientemente decidiram pecar contra Deus, se tornando seus inimigos. As consequências disso, basicamente, foram a morte física, por isso que nós morremos, e a morte espiritual. Houve uma consequência que faz com que todo ser humano um dia se encontre com Deus, num grande julgamento. Se Deus é um Deus bom e nós não somos, nós somos maus, é justo que nós sejamos julgados bem por Deus? É justo nós sermos inocentados, mesmo Ele sendo bom e nós sendo ruins, nós sendo maus? Claro que não. Se Ele é um justo juiz, nós temos que ser o quê? Condenados. É simples. Nós não queremos que os malfeitores vão para a cadeia? Consequentemente, nós temos que querer que a gente seja condenado pelo nosso pecado. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele manda o Seu único Filho Jesus Cristo, o Seu santo e precioso Filho, que desceu do céu da Sua preciosa glória, se desfez da Sua glória, para andar na terra como nós andamos. Ele sofreu as nossas dores, padeceu as nossas dificuldades, Ele passou frio, passou calor, passou fome, medo como nós passamos. Ele foi cuspido, Ele foi criticado, foi menosprezado, mesmo sendo o Rei do Universo. Ele se colocou em uma posição que não era dEle. Ele se humilhou e no fim da sua vida, Ele foi colocado num madeiro para morrer uma morte que não era dEle. Com a promessa de que se nós olharmos para Ele, arrependidos do nosso pecado, crendo na Sua vida, crendo na Sua obra, crendo em quem Ele é, nós seríamos vida. Com a promessa de que quando nós nos encontrarmos com Deus, nós seremos inocentes. Não porque nós somos bons, mas porque o único bom morreu em nosso lugar.